Olá galerinha, tudo bom? Mais uma vez Daniel Silva aqui com vocês. Lá no Instagram eu sempre faço uma enquete onde eu vou fazer uma nova série de músicas autorais do composto do Daniel Silva. Na nossa última enquete eu coloquei duas músicas autorais, uma que eu fiz para minha filha Clara e uma que eu fiz para minha filha Marina. Então, uma se chama Minha Princesa, o seu rei e a outra se chama São Perfeito. Pela escolha de vocês ficou Minha Princesa, o seu rei. Hoje eu vou contar um pouco dessa música. Essa música é uma composição de 2017. Muitos de vocês não sabem, mas eu fui casado com uma pessoa durante 9 anos, que é a mãe da minha filha mais velha, de Clara, a Ariana. E essa pessoa em 2016 ela foi diagnosticada com um câncer no estômago. E no início do ano de 2017, em fevereiro, ela faleceu com esse câncer, dia 23 de fevereiro de 2017. E ficou eu e minha filha, Clara Vitória. Nessa época eu fiquei viúvo e ela alfandemãe. Começamos a viver nossa vida do jeito que dava para viver ainda, né? Daquela forma ali. Nem eu tive tempo de ter um luto, nem muito menos minha filha teve tempo de ter um luto. E depois de um tempo eu via as tristezas, né? Que minha filha tinha passado tudo e a gente sempre conversava, né? Eu conversava sempre com ela, porque foi uma tacada forte, não só para mim, mas principalmente para ela, né? Não é todo mundo que perde uma mãe com 4 anos de idade, né? Aquela idade que ela tinha na rua. E foi difícil, entendeu? Porque, tipo, ela me via uma vez perdido, né? Porque eu estava no hospital direto. Então quando ela chegava lá, ela me perguntava como é que estava a mãe dela, né? E eu dizia que ela estava lotando, que ela estava brigando para vencer. Mas também eu não tinha certeza, só que eu não tinha certeza de ser a Deus. Ela teve uma piora, né? Ela, mesmo doente, pediu para a Clara visitar ela lá, né? Foi uma doença muito agressiva, entendeu? Porque chegando dois meses já de internação, aí ela teve uma sepsis de infecção generalizada. A evolução foi muito rápida, entendeu? Então, tipo, em uma semana, no máximo, eu acho que não deu nenhuma semana, que ela foi na sexta-feira para a UTI e ela faleceu numa quinta. Então, não fez nem sete dias, ela, ela, essa sepsis, né? Infecção que foi muito bruta, né? Para ela. E essa infecção era tão cruel que ela falava no sábado, no domingo ela ainda falava um pouco. Na segunda ela já não falava mais, nem na terça. Então, eu já comunicava com ela escrevendo. E ela escreveu, na terça-feira, que queria ver a Clara na quarta. Eu levei a Clara na quarta-feira lá. E nesse dia teve intercorrência, ela estava com uma bexiga cheia. E os médicos achavam que o rim tinha parado. E não era o rim que tinha parado. Era a sonda mal colocada, simplesmente. E eu conversei com uma técnica amiga dela. E só foi eu sair de lá da UTI. Quando eu voltei, ela falou que tinha enchido uma bolsa e meia de urina, né? Isso num hospital particular aqui, né? Uma coisa assim de sofrimento que você não imagina. Como ela não podia falar, ela só gesticulava. E quem entendia mais era eu. Nessa intercorrência, a Clara estava lá dentro da sala, né? Que tinha ido ver ela. E quando eu percebi, eu tive que tirar a Clara de lá, né? Eu quero intercorrência, eu tenho que resolver. Depois disso tudo, a gente saía de lá e eu vi ela com a Clara de baixo. Ela não teve o que ela achava da mãe dela. Ela disse que a mãe dela estava muito ruim. Aí eu falei pra ela, né? Ela disse, se a mãe está ruim, ela está lutando. Ela é uma doença muito difícil. Mas, assim, tem duas situações. Ou ela pode vencer a doença ou pode perder. Se ela vencer, ótimo, maravilhoso. Porque a gente vai botar pra cara tudo bem, graças a Deus. E vamos seguir. Mas, se por acaso ela perder, eu, você, seu avô, sua avó, sua família, a gente vai ter que seguir. Porque a gente não vai poder parar, infelizmente. E assim foi. Eu tirei um dia e veio aquela melodia na mente, né? Pra fazer uma música. Tá claro, eu já tinha feito uma pra ela, que foi Você Chegou, que foi em 2014. Você Chegou. E eu tinha feito uma em 2012 pra ela, que se chamava Rosto de Criança. Isso pra mãe dela e pra ela, né? Essa também vai ser uma que vai ficar pra uma próxima. Aí, minha Precisa, o seu reino. Uma letra bem detalhada, porque ela diz assim... Luz que ilumina meu viver Tive dos meus sonhos com você Desde que nasceu, me conquistou Então descobriu que é o amor Amor, verdadeiro amor, sincero Vindo de você, tão sincero Deus te colocou em minhas mãos Desde então, senti o tamanho da emoção Todos os meus sonhos são você E você, 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 você Se hoje sou do Pai, me revelei Tanto pra menina que sonhei Ela é minha Princesa, eu sou seu rei Minha Princesa, eu sou seu rei Foi dentro de casa, a gente passou a se comunicar assim, entendeu? Ela falava, pai, assim, a sala de vida, minha Princesa Liga, minha Princesa E na inocência dela de criança, né? Com 4, 5 anos de idade Ela achou que eu chamava ela de Princesa do castelo mesmo, né? Então se o castelo tem a Princesa, tem o rei Então ela passou a me chamar meu rei Mas era o meu rei engraçado Porque ela dizia, diga meu rei E parecia aquela esbaiança Falando, diga meu rei E o meu rei era, era eu, né? Aí vem essa parte mais triste Que foi quando aconteceu o falecimento dela Então, é, continua aqui Tudo então mudou em nossas vidas Mas eu de você não separei Você continua minha Princesa Eu sou seu rei Eu sou seu rei Todos os meus sonhos são você Juro sem você não serei Se hoje sou pão eu lhe bebei Canto pra menina que sonhei Ela é minha Princesa Eu sou seu rei Ela é minha Princesa Eu sou seu rei Ela é minha Princesa Eu sou seu rei então é isso gente minha princesa sou seu rei uma música composição 2017 e eu tive o prazer de compor a minha filha clara vitória não é uma música altamente feliz mas é uma música que tem um conteúdo uma letra muito especial e é uma das que eu gosto mais de cantar e tocar às vezes eu esqueço nas festas tem chegar alguém e cantar aquela música da sua filha porque muita gente também se identifica e isso é que é legal eu lembro dessa música eu tocando no rota aqui natal na rota petiscaia e um amigo meu beijando ele estava na live que eu gosto de fazer live então ele estava na live e ele falou Daniel se tocar aquela música que você fez com a sua filha eu vou para aí com a galera aí eu disse a pô e venha com a galera para cá quando chegar aqui eu toco aí não deu 15 minutos ele chegou e aí eu fui e cantei minha princesa sou seu rei quando eu olhei na mesa tava ele e a esposa dele chorando e é que me encheu comigo entendeu porque tipo poxa é uma letra que eu fiz para minha filha para eles ela foi também especial porque tinha acontecido o fato na vida deles que eles se identificaram com a lei entendeu então é isso que a gente faz a gente ter vontade de compor mais aí entendeu escolha uma próxima música lá no instagram né vou colocar lá uma sequência de música vocês escolhem pra gente deixar duas no patamar eu vou colocar é tão perfeita né pode ser até que eu faço com perfeita no próximo vídeo se inscreva no canal se inscreva no canal aqui você vai lá nos escrever né deixe seu like aqui também no vídeo é muito importante o like de vocês aqui também tá certo se puder compartilhar nas redes sociais de vocês esse vídeo aqui também eu vou agradecer muito se vocês puderem comentar o que acharam do vídeo aqui embaixo também será de bom grato entendeu então o que vocês fizeram não só nesse como nos demais vídeos do canal vai estar ajudando aqui o amigo de vocês também aqui tá bom se inscreva aqui no canal segue lá no instagram daniel somamestiço oficial oficial daniel somamestiço oficial vai falar aqui na descrição daniel somamestiço oficial entre contato no whatsapp 84 981 31 5575 84 981 31 5575 segue lá no facebook também tem a minha rede social particular lá no facebook e tem o instagram daniel somamestiço oficial o instagram também do grupo somamestiço também tá lá também no instagram e é isso galerinha eu fico por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo fiz o melhor que eu pude eu queria poder relatar mais coisas mas eu acho que não era o momento certo é mais uma hora dessa conversa não fala mais sobre essa música aqui prometo fazer um novo vídeo no canal bom valeu galera tchau